Se tem uma coisa que os estádios de futebol na Europa carregam é história. Tá cheio de estádios centenários por aí e que estão ativos em ótimo estado de conservação até hoje. Não são tão modernos, mas são muito ricos. Como é o caso do estádio do Fulham, o Craven Cottage, que tem até piso de madeira ainda hoje em dia. Bom, e essa história riquíssima, claro, tem tudo a ver com os jogos do time da casa e seus jogadores e dirigentes. Jogadores e dirigentes esses que fizeram história e que muitas vezes são homenageados pelos clubes. Por isso, seja bem-vinda ao episódio de hoje do tal Falso 9. E bora conhecer alguns estádios que tem nome de ex-jogadores de futebol. A cultura de alguns clubes de futebol e a história é o que mantém eles de pé. Afinal, é isso que faz com que os novos jogadores, os mais jovens mesmo da categoria de base, possam entender o tamanho do time que ele vai jogar no futuro. E às vezes essa cultura não é tão inserida assim nesses jogadores e o clube acaba passando por uma crise de identidade no médio prazo. Por outras vezes, os clubes mais ricos e que contratam jogadores estrelas, muitas vezes também sofrem com essa parada de o jogador não entender o tamanho do clube. E às vezes querer até ser maior do que o próprio clube. Mas quando há um jogador que se destaca dos demais e que constrói uma história riquíssima de títulos, não tem como o clube não homenageá-lo de forma marcante. Foi mais ou menos por aí o que aconteceu com o estádio Diego Maradona, o estádio do Napoli, que leva o nome de um dos seus grandes ídolos do passado. O Napoli, na Itália, é um clube muito popular e está sempre entre os principais clubes pra disputar uma vaga na Liga dos Campeões pra próxima temporada. É claro que não tem o mesmo peso dos gigantes da Itália, como a Juventus, e os dois de Milão, Mila e Índia. Mas o Napoli já venceu o campeonato italiano duas vezes e ter um escudeto não é pra muitos não. Com 95 anos de história, o Napoli sempre mandou seus jogos no estádio São Paulo, na cidade de Nápoles. É um estádio construído em 1948 e por ser assim tão velhinho, já alguns jogadores até se assustam quando vão jogar lá como visitantes. Afinal, o estádio tem corredores estreitos e compridos, parecendo até meio que um alçapão. Bom, mas o fato é que o estádio São Paulo ficou com esse nome até pouco tempo atrás, quando o Napoli resolveu mudar o nome pra prestar uma homenagem ao ídolo do clube, Diego Armando Maradona. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando do Maradona com 101 fatos sobre ele. Depois vai lá dar uma olhada, o link tá na descrição. Bom, o Maradona obviamente é ídolo do Napoli. Ele jogou lá por sete temporadas e praticamente mudou o patamar do Napoli na Itália. Ele ajudou o clube a conquistar os seus dois únicos escudetos em 87 e 90. Além disso, ganhou a Copa da Itália, a Supercopa da Itália e uma Copa da UEFA. Tudo isso em um intervalo de sete anos, fazendo com que a torcida do Napoli pudesse viver momentos inesquecíveis no agora estádio Diego Maradona. Santiago Bernabéu. Cara, descrever o Santiago Bernabéu como um grande estádio da Europa, que já viu muitas conquistas e coisas do tipo, é chover no molhado. Mas não tem como não falar do Santiago Bernabéu sem falar do quanto esse estádio é enorme na história do futebol. Afinal, ele já foi palco de tanto jogo grande, de tanta decisão incrível e tantas pessoas já viram a história ser escrita por lá, que é até difícil nomear. O estádio do Real Madrid, que hoje tem capacidade para 81 mil pessoas, mas que já teve capacidade para mais de 125 mil, foi fundado em 1947. E na época em que foi inaugurado, não tinha toda essa capacidade. Eram apenas 74 mil lugares, sendo que a maioria deles eram lugares para ficar de pé. Ou seja, não tinha assento para as torcidas apreciarem a partida. Dez anos da sua inauguração, o estádio passou por uma reforma estrutural enorme. Eles ampliaram e agora sim, tinha capacidade para 125 mil pessoas irem aos Jogos do Real Madrid, na capital da Espanha. Só que com essa reforma, veio também a alteração do nome. O estádio Chamartim, a casa do Real Madrid, passou a se chamar Santiago Bernabéu. Nome de um ex-presidente do clube e ex-jogador de futebol. Santiago Bernabéu foi atacante e jogou exclusivamente no Real Madrid entre 1912 e 1927. Foram 15 anos prestando serviços ao clube merengue. Giuseppe Meazza É Giuseppe Meazza ou San Siro? É San Siro ou Giuseppe Meazza? Bom, essa é aquela dúvida clássica sobre como chamar o estádio do Milan e da Inter de Milão lá na Itália. Bom, a verdade é que o nome do estádio é oficialmente Giuseppe Meazza. San Siro é o nome para a região que o estádio está lá na Itália. Mas não tem problema em chamar por um nome ou pelo outro. Vai estar certo do mesmo jeito. Os grandes embates dos dois times de Milão sempre podem ser vistos nesse lendário templo do futebol no norte da Itália. Inclusive, para entender um pouco mais sobre o Derby della Madonina, dá uma olhada nesse vídeo aqui e veja como surgiu Milan e Inter. O link está na descrição. Bom, Giuseppe Meazza, o nome oficial do estádio, é também o nome de um ex-jogador de futebol que atuou por vários clubes na Itália. Mas com um destaque maior para Milan e Inter. Inclusive, foi na Internacional que ele começou a sua carreira e encerrou ela. E foi na Inter também que ele ganhou seus títulos por um clube de futebol profissional. Foram quatro campeonatos italianos e uma Copa da Itália. Ele jogou como atacante e depois que encerrou a carreira, foi trabalhar como técnico de futebol. E adivinha o clube que ele mais treinou? Sim, a Inter de Milão. Foram três passagens pelo clube de Milão e por isso ele é visto por lá como um jogador histórico. Johan Cruyff Arena Um dos ídolos do Ajax e também uma das principais, se não a principal inspiração do Pepe Guardiola. Johan Cruyff é sem sombra de dúvidas uma lenda no futebol. E a real é que colocar o nome do estádio do Ajax, um nome do seu maior jogador e inventor, é algo que naturalmente ia acontecer. Bom, o Johan Cruyff foi um jogador de altíssimo nível, técnico e também mental. E até por isso ele se consagrou tanto como jogador e depois como técnico. Com as suas ideias de posse de bola e jogo posicional, que é basicamente o que o Pepe Guardiola faz hoje em dia nos seus times, né? Cruyff começou a sua carreira no Ajax em 1964 e jogou por lá até 1973. E em 1981, já no fim da carreira, ele retorna para o Ajax. Mas encerrar a carreira mesmo, ele encerrou no Feyenoord. Ele ganhou nada mais, nada menos do que oito títulos da Eredivise quando era jogador do Ajax. Além de cinco Copas da Holanda e três Ligas dos Campeões. Acho que o Ajax era pouco forte nessa época. Até 2018, o estádio do Ajax se chama Amsterdam Arena. E depois disso, passou a se chamar Johan Cruyff Arena, em homenagem ao seu maior ídolo. São mais de 55 mil lugares e é uma das arenas mais modernas do mundo. E teve como inauguração um jogo entre Ajax e Milan em 1996. Benito Villamarin Outro grande estádio de um clube de futebol europeu que leva o nome de um ídolo do clube é o Benito Villamarin, no estádio do Real Betis. Ele tem capacidade para mais de 60 mil pessoas e a sua inauguração foi em 1929. São 93 anos de história e o estádio já teve vários nomes até chegar ao Benito Villamarin. Mas esse é o nome dele hoje em dia e por isso, quando você for visitar a belíssima Sevilha, é esse o nome que você tem que colocar lá no Google Maps para chegar até lá. Benito não foi um grande jogador do Betis, mas sim um importante presidente do clube. Ele foi eleito em 1955 após a Guerra Civil da Espanha e tinha como principal ocupação a exportação de azeitonas. Sim, ele tinha uma empresa nesse ramo e exportava principalmente para os Estados Unidos. Uma das principais decisões de Benito no Betis foi a compra do estádio do Betis em 1961 e por isso o Betis apelidou o estádio com o nome do seu antigo presidente. E você, acha que essa parada de colocar o nome de um ex-presidente no clube é tão interessante quanto colocar o nome de um grande jogador? Comenta aí que a sua participação é muito importante para mim. Também se inscreva aqui no canal para fazer parte do tal Falso Nove e para a gente continuar crescendo. Temos vídeos às terças, quintas e domingos por aqui, sempre no nosso horário já consagrado e tradicional, às 19h30. Muito obrigado por assistir e até a próxima!